Fala rapaziada do canal Lutas Incríveis, eu sou o Lucas e aqui nós vemos Lutas Incríveis No vídeo de hoje, Buakau, a lenda do Mai Tai vs Sunshine A outra lenda do Mai Tai, os dois muito conhecidos Até hoje tem muita discussão pra ver quem é o melhor Eles nunca lutaram juntos, nunca lutaram um contra o outro Por conta da diferença de peso e categoria no Mai Tai Então vamos dar uma olhada aí na disputa entre os dois que acontece fora dos rins Primeira batalha dos dois, Joaquim, pô, vamos ver quem é o melhor aí E Buakau toma uma sova do Sunshine Joaquim, pô, primeira derrota já Buakau tá perdendo, vamos anotando aí galera Segunda luta, Sunshine pega o Buakau aqui, ó Pá, na orelha dele, 2x0 pro Sunshine Mas o Buakau é o sujeito homem, não deixa barato não Já pega e devolve Soco na barriga 2x1 hein galera, vai anotando Só disputa aí Disputa do século, a mais aguardada pro pessoal do Mai Tai aí Sunshine, um lutador surrateiro Sempre pegando por trás ali o Buakau Então ele é? É Segunda vez hein Mas o Buakau é um guerreiro concentrado na luta? É legal né rapaziada, ver essa brincadeira entre os dois Os dois grandes nomes, muito conhecidos do Mai Tai É É É Legal que vê tem esse companheirismo entre os dois Às vezes eles estão brincando mas soltam a mão mesmo Campeonato de tapa ali galera É Hã lembrando ali galera, ali no chão a porrada come solta. Penalidade ali pro Bacau, cometeu um golpe baixo ali. Sunshine não aguentou. E olha no final, o Bacau acabou ganhando aí, 8x5, mas essa disputa aí não acaba por aí não. Então é isso aí galera, o vídeo de hoje é uma desconto aí, daí mais uma brincadeira, é legal ver esse companheirismo, essa falta de rixa entre os dois, né, que os dois, como eu já falei inúmeras vezes aqui, são muito conhecidos no mundo do Muay Thai e muito respeitados, a galera sempre faz essa comparação, quem é o melhor, sempre tem essa rixa entre o pessoal que prefere o Bacau e o pessoal que prefere o Sunshine, mas é bom que vem entre os dois não existe rixa, existe muito companheirismo e brincadeira, de vez em quando sai uns tapinhos ali, mas nada demais. Então se você gostou do vídeo aí já deixa o seu like, se inscreva no canal, lembrando que temos 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta, tudo sobre o universo das lutas e das artes marciais. Se tem alguma luta aí que você queira ver, deixa nos comentários que a gente vai atrás e traz aí nos próximos vídeos. Então é isso aí, valeu, obrigado pela presença. Fui!